Que tal você ter um sorriso mais branco e sem tártaros, gastando muito pouco, quase nada? Isso mesmo, ter uma boa higienização... oh meu Deus! Começa de novo que eu vou tirar o celular e fico aqui ó, higienização, higienização. Tem uma boa higiene na boca melhor. Tem uma boa higiene, ó. É. Olá meu amigo, minha amiga, que tal você ter um sorriso branco, sem tártaro? É. Cuidar da sua boca é fundamental. Tem que escovar os dentes bem escovados, de preferência todas as vezes que você comer coisa principalmente, tudo, principalmente doce. O doce aumenta muito o tártaro dos dentes. Eu vou ensinar uma receitinha hoje bem caseira, que você pode usar uma a duas vezes por dia, para eliminar tártaros e deixar seus dentes muito mais brancos. Você vai pegar a mesma quantidade, ó. Bicarbonato. Muito barato isso e fácil de achar. Eu vou usar aqui, ó, uma colher de sopa. Tá? Se você quiser preparar uma quantidade maior, também pode. Vou colocar aqui. Pó de joar. Isso mesmo. Pó de joar a mesma quantidade, ó. Assim, ó. Então, nós vamos misturar isso aqui e fazer uma misturinha aqui, ó. Que vai ficar assim, ó. Você pode guardar, deixar no seu banheiro, num vidro. Tá? Com tampa. E vou usando junto com a sua pasta de dente. Ó. Você misturou bem mesmo, ó. A gente faz até isso, ó. Para misturar bem mesmo. Às vezes fica um... O joar. E tem o bicarbonato também. Tem umas pedrinhas. Aí a gente dá uma amassadinha assim, ó. Né? Para ficar bem uniforme mesmo. E ficar bem o pozinho mesmo. Tem gente que fala, ah, pode passar numa peneirinha para ele ficar o pó. Pode. Tá? Mas não vejo necessidade, não. Aqui, ó. Eu tenho já a minha escova, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Em cima. Caiu um pouquinho, mas na sua casa... Aqui, você pode até molhar a sua própria escova. Tá? Você pode olhar... Lógico. Você não pode misturar isso com... Para outra pessoa usar. Se for só você usar... E outra coisa. Você lembra que eu ensinei para vocês? Combater as bactérias da escova? Pois é. Isso também você não pode esquecer. Porque não adianta usar isso aqui e a sua escova cheia de bactérias. Eu ensinei lá no canal do YouTube. Tem como combater a bactéria das escovas de dente. Que está assim, ó. Terrível. Então, aqui, só você escovar. Bem escovado. Dentro, fora. Sempre circular, né? E depois enxaguar bem. Vai ter uns dentes mais brancos. E combater o tártaro. Não é rápido, não. Isso leva um tempo. Mas de uma forma natural. Saudável. E gastando muito pouco. Porque o dinheiro está curto, não tá, gente? É isso mesmo. Tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? Quer pedir qualquer informação de qualquer tratamento natural? Ou de qualquer dica? Manda o WhatsApp. Para 011-99162-9753. 9-9162-9753. Se previr, pode ligar. Para 011-2950-2304. 2-950-2304. Entra lá no meu canal do YouTube. Você vai aprender como combater as bactérias da sua escova de dente. E ainda tem inúmeros tratamentos naturais lá para você e para a sua família. Tem tratamento de estética. Tem alimentação saudável. Tem um monte de coisa. Tenho certeza que você vai gostar. Canal André Rezende no YouTube. Rezende com S. Um abraço a todos. E até a próxima.